A Sintone informa a Rússia o primeiro-ministro Tarumatanguruac, onde retama a jornalista Sira, quando a composição é oitavo governo, não é sido o completo do Agorá. Tauras clarece que o navalista membro-governo foi em tempo badak, em parte de Serraruca, para a presidente da república, onde foi o posse badaruac. Nesse dia, eu espero que tenha tempo badak que se apresente. Eu não sei se é o principal, mas não sei se é o melhor, mas não sei se é o melhor, mas não sei se é o melhor, mas não sei se é o melhor. Se o governo é mostro, é claro, o governo decidiu que é daqui a fulano setembro. Se prepara a lei financeira na gestão financeira para o orçamento do Estado, no clube do Parlamento Nacional. A intenção de ser o governo só para setembro de 2020 e outubro de 2021. Entretanto, a governação da UALU nebelidera a Rússia ex-presidente da República Tauru Matangruac nomeou na membro-governo Ramutu Knenualu nebesimo na posse Rússia Fistado Luolo e a lorongron recensia Flanzu Njutinangnein. Lolita Cabral, Anisei Tuleite, Diamen. Rússia Fistado Luolo